1 kg de farinha de trigo, 8 ovos, 3 colheres de açúcar, 1 colher de banha, 1 colher de margarina, sal a gosto e leite para acertar a massa, para o recheio use 2 frangos, 1 kg de pão ralado, 1 kg de queijo parmesão ralado, cheiro verde, azeitona e 2 ovos, primeiro faça a massa colocando o trigo numa bacia, abra no meio e coloque os ovos, a banha, a margarina, o açúcar, o sal e vá amassando, coloque o leite e amasse até dar ponto de abrir com o rolo, deixe a massa descansar por 2 horas, faça então o recheio, cozinhe o frango ensopado normalmente, quando amolecer, desfie, corte em pedacinhos e volte para a panela, adicione o pão ralado, o queijo e os 2 ovos, mexa bem e deixe refogar, corte então a massa em pedaços, abra com o rolo e coloque o recheio, faça as bordas com uma faca, dobrando as pontinhas, coloque numa forma e passe gema de ovo por cima, finalmente leve ao forno quente para assar por 30 minutos. É o canal! Tchau! 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 Tchau!